Olá, olha eu aqui de novo na nossa série Maiara Vale Responde, eu tiro as dúvidas dos consultores em relação aos processos de consultoria. Seja muito bem-vindo, aproveita que você está aqui comigo e se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilha, deixe o seu comentário e deixe a sua dúvida. Se você tem uma dúvida, pode deixar aqui embaixo a sua dúvida, vira um vídeo, responde você e outras pessoas que podem ter a mesma dúvida que você. A dúvida de hoje é a dúvida da Júlia. E a Júlia perguntou o seguinte, Maiara, eu fiquei sabendo que se eu elaboro o manual ou o POP para um serviço de alimentação, eu me torno RT do local. Isso é verdade? E aí, isso é verdade? Se você também tem essa dúvida, vem comigo. Então, vamos lá, Júlia. Não, você não se torna responsável pelo local porque você elaborou o POP ou o manual, tá? Quando você elabora o manual ou o POP, independente se elaborou os dois ou um dos dois, nesse documento tem dois campos importantes. Elaborado por e aprovado por. Você, como consultor, é quem elaborou o documento. Então, você assina como quem elaborou, tanto o manual como o POP. Quem aprova é o dono, que é o responsável legal pelo estabelecimento. Então, antes desse manual estar ali sendo implantado e funcionando no estabelecimento, assim como os POPs, esse documento foi aprovado por alguém, que no caso é o dono. Então, o dono precisa ler o documento e entender para que ele possa assinar tanto o manual como o POP. Então, esse documento não está ali naquele estabelecimento porque você elaborou, mas sim porque ele foi aprovado por alguém. Então, quem responde pelo estabelecimento e por esses documentos é o dono, porque foi ele quem aprovou esse documento ser implantado ali e está, então, direcionando os processos do estabelecimento. Então, você é uma prestadora de serviços que elaborou esses documentos, muito provavelmente porque o dono não sabe fazer isso sozinho, então você prestou esse serviço para ele, mas você não tem nenhum vínculo com a empresa e não responde por nenhum tipo de processo. O dono aprovou o documento, foi implantado, a equipe foi capacitada para colocar essas descrições, essas operações em prática e ele assume a responsabilidade por isso. Então, fique tranquila, Júlia, você não assume a responsabilidade porque elaborou um documento. O seu papel é simplesmente ajudar esse estabelecimento a estar em dia com a fiscalização quando ela solicitar, então, esses documentos obrigatórios. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha. Compartilha esse vídeo com quem também tem essa dúvida. E, é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá! E, é claro, eu te espero no próximo vídeo.